O Centro Cultural da Fundação Stavros Miarcos, em colaboração com a Fundação Jorge Zongolopoulos, organiza a primeira exposição dedicada exclusivamente às culturas públicas instaladas na Grécia e noutros países pelo icónico artista Jorge Zongolopoulos. Zongolopoulos é um dos mais importantes escultores gregos do século XX. Nikola Ziatromano Láquez é o diretor de comunicação da Fundação. Os visitantes terão a oportunidade de ver mais de 20 culturas nas áreas exteriores da Ágora e no atrio do quarto andar da Biblioteca Nacional da Grécia. Várias são exibidas pela primeira vez em público. O presidente da Fundação Jorge Zongolopoulos, Ângelos Morettis, fala do artista e do seu legado. O que é o que é o que é o que é? A mostra é completada por maquetes, construções, desenhos, vídeos e fotos. Uma boa sugestão se passar por Atenas até 31 de maio.